É isso aí meus amigos que acompanham o canal por perto, hoje estamos aqui na cidade de Catas Altas, Minas Gerais e vamos mostrar pra vocês um pouquinho aqui do centro histórico aqui dessa cidade mais uma bela cidade aí, aqui de Minas Gerais estamos aqui em frente à Igreja Matriz aqui ao redor da igreja aqui tem essas montanhas aqui, formando aqui um belíssimo cenário essa aqui é a paróquia Nossa Senhora da Conceição, ela fica aqui no Centro Histórico, o cartão postal aqui da cidade tem um caminhão aqui de cervejaria, que bacana um caminhão bonito esse aqui é o centro histórico aqui, várias casinhas aqui na cidade de Catas Altas cidade muito bonita aqui perto de Santa Bárbara, perto de Ouro Preto, aqui também tem o Santuário do Caraça local aqui também de várias mineradoras no percurso para cá e aí 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 o local municipal é que o lobo guará aqui tem muito deles nessas matas aqui e aí e aí é isso aí canal por perto chegando cada vez mais longe dessa vez aqui na cidade de Catas Altas Vamos lá. É isso aí. Vamos continuar o nosso passeio aqui pela cidade. Estamos chegando aqui agora na Capelinha Santa Quitéria. Mais um cartão postal aqui da cidade de Catas Altas. É isso aí, galera. Mais um local aqui de Catas Altas. A Capela Santa Quitéria, ela parece que não fica dentro da cidade, mas fica próxima aqui à igreja que nós mostramos anteriormente, Nossa Senhora da Conceição. Fica uns 800 metros, mais ou menos. Do século XVIII. E aqui atrás, aqui, as montanhas. Aqui tem esse negócio de ferro aqui, não sei se é de água. Alguma coisa aí, ó. É alguma coisa de água, né? Aqui está o túmulo de alguém aqui. E aqui é a Capela Santa Quitéria. Eduardo Osquen, nascido em maio de 1800 e alguma coisa, falecido em dezembro de 1892. Recordação de sua esposa e saudosos filhos. Talvez pode ser alguém que doou essa área aqui, né? Ou que fez essa capela. Aí, pessoal. Chegando mais um local aqui de Catas Altas. Aqui no Bicame de Pedras. Ele foi construído por escravos, né? Mais um ponto turístico aqui. Aqui da Estrada Real. Caminho dos Diamantes. Conhecido como Aqueduto Obicame. Este paredão de pedras, datado de 1792, foi construído por escravos. O muro de 4 metros de altura, sobre o qual corria a água para abastecer antigas fazendas da cidade. Hoje é tomado pelo patrimônio. Então, está aí o Bicame de Pedras. É isso aí. Canal por perto, registrando para vocês. Esse Bicame, ele fica 4 quilômetros, né? Distante ali da rodovia. Que vai para Santa Bárbara. Veja aqui. Que coisa impressionante, né? Para o pessoal da época colocar essas pedras. Aqui tem tipo uma espécie de mata-burro, ó. Feito que parece um trilho de trem. E aqui tem escada aqui para subir lá em cima do Bicame. Então, subindo a escadinha aqui, dá para você ter acesso aqui em cima do Bicame. E avistar melhor ainda aqui a paisagem. E você, já esteve aqui? Já passou por aqui? Tem vontade de visitar aqui? E deixa aí nos comentários para a gente ficar sabendo. Veja que lindo. Uma obra impressionante aí. Dos séculos passados. História de catas altas. Em 1702, o bandeirante português Domingos Borges descobriu na falda oriental da Serra do Caraça ricas minas auríferas. A ele se deve também a fundação do Arraial em 1703, de acordo com a versão de Basílio de Magalhães. Francisco de Assis Carvalho Franco, com base em Taunai, aí suta o paulista Manuel Dias, em 1703, como descobridor. Mas foi somente bem recentemente, em 21 de dezembro de 1995, que o então distrito de Catas Altas emancipou-se de Santa Bárbara. Situada ao pé da Serra do Caraça, a apenas 120 quilômetros de Belo Horizonte, a aconchegante turística cidade pertenceu ao Ciclo do Ouro. O primeiro registro de batismo encontrado foi celebrado na antiga matriz de Nossa Senhora de Conceição, em 1712. Nesta época já se delineava o aglomerado urbano que se formava ao redor da mineração. A exploração de ouro na Serra da Caraça teve início em 1708. No ano de 1716, já se encontrava na freguesia Nossa Senhora da Conceição das Catas Altas o minerador e fazendeiro português Capitão Tomé Fernandes do Vale que minerou na serra, e tinha sua fazenda onde construiu uma capela dedicada à Senhora Santana, e lavras de ouro na região da Valéria. Local que recebeu o nome de Valéria, por causa de seu sobrenome Vale. Em 1718, o arraial foi elevado à freguesia, através de medidas da administração colonial, sendo a paróquia declarada de natureza colativa. Seis anos mais tarde, foi nomeado o primeiro vigário de Catas Altas, então chamada de Catas Altas do Mato Dentro para diferenciar de Catas Altas da Noruega e porque era um termo que os bandeirantes usavam quando entravam o mato adentro, à medida que entravam o mato adentro, batizavam algumas localidades com o nome acompanhado de mato dentro. A construção da atual Igreja da Matriz teve início em 1729 e prolongou-se até por volta de 1780, encontrando-se na cabada na parte interna até os dias atuais, com obras atribuídas a Leijadinho, Mestre Ataíde, Francisco Vieira Servas e outros. O Santuário do Caraça, fundado pelo português irmão Lourenço de Nossa Senhora Mãe dos Homens, que teve seu colégio iniciado em 1820 pelos padres lazaristas, funcionando por quase 150 anos, é referência para a cidade de Catas Altas por sua beleza natural e histórica. A mineração de ferro é hoje a principal atividade econômica. Mesmo tendo causado grandes estragos ao meio ambiente, pois o controle ambiental é bastante recente, a atividade não conseguiu diminuir a imponência e beleza da Serra do Caraça, guardiã da cidade. Com o esgotamento das minas, Catas Altas tornou-se um arraial abandonado em ruínas e os habitantes que ali permaneceram se dedicaram ao cultivo de pequenas roças de subsistência. No início do século XIX, o arraial contava com 200 casas enfileiradas em duas ruas. A mineração sobrevivente era feita nas lavras do Capitão Mor Inocêncio. O Capitão Mor recebeu, então, o conselho do naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire de substituir a exploração do ouro pela do ferro, cujas reservas eram abundantes na região. Saint-Hilaire visitou a região nos idos de 1816. Também passaram por Catas Altas, os alemães Spix e Martius, o austríaco João Emmanuel Pooh, o inglês Richard Barton e outros, sendo que o último hospedou-se no Hotel Fluminense do Tenente-Coronel João Emery em 1867. O hotel supracitado funcionava no solar dos Emery, onde funcionou um grande comércio do mesmo Tenente-Coronel, e o posto de correios e telégrafos do arraial no início do século XX. O mesmo solar foi doado por Éder Aire Siqueira e demais herdeiros em 2003 para ser o centro cultural Tenente-Coronel João Emery. Em 1821 o bispo de Mariana passou por Catas Altas e falou do estado da Matriz de Catas Altas, da Capela de NS do Rosário dos Pretos, Santa Quitéria e a Hermida da Arquiconfraria de São Francisco. Contou que o povo era muito chegado à igreja e que havia nada menos do que seis padres na paróquia. Hoje, das citadas acima, existem as igrejas Matriz e do Rosário, e a Capela de Santa Quitéria para glorificar aqueles tempos. Temos na história de Catas Altas a importante figura do padre português Monsenhor Manuel Mendes Pereira de Vasconcelos, que preocupado com a situação de pobreza da maioria da população catas-altense, ensinou uma cultura com melhor técnica e ainda, o cultivo de videiras até a fabricação do vinho. Vinho este que foi premiado em várias exposições no início do século XX auxiliou muito a população. Já em 1949, aparece pela primeira vez a fabricação do vinho de jabuticaba pelo fazendeiro Sr. Anastácio Antônio de Souza, e hoje tem mais de 30 produtores cadastrados na Provarte, Associação dos Produtores de Vinho, agricultores familiares e outros produtos artesanais de catas altas, que utilizam a fruta para fazerem o excelente vinho que é muito saboroso e responsável pela festa do vinho que acontece desde 2001. Atraindo muitos turistas e gerando renda aos produtores e divisas para o município. Música Música Legenda Adriana Zanotto